ó vida de caminhoneiro olha o tanto de neve viu e o Daniel tem e a neve veio no pé dele I was thinking you're gonna move your truck to break this thing in here no why why okay then do you know this thing is gonna change in ice right it's already ice anyway that's what I was thinking you're gonna try break the front of your truck look at this truck in here holy shit esse é um outro olha o tanto da neve na frente look at those I don't know ele vai mover o caminhão vai tentar no I don't want to how about you put me there put me here you gonna move to put in that space there yeah ele vai me parquear aqui que eu tô dentro do nosso carro do carro do Daniel's no my car Daniel's car e aí ele vai mover o caminhão there is better in the back I think so okay okay it's already plowed so yeah because we so far until next Tuesday we don't have storm like this one so far olha só ele fazendo a curva ele vai mover lá o caminhão ele esqueceu a luva dentro do caminhão ele vai buscar e aqui olha lá e vamos andar então nós vamos ver então dele manobrar o poçante ele vai colocar lá do lado daquele amarelo que lá já passaram é plau plau que fala plau então eles já fizeram plau com aquela uma uma umas uns negócio enorme na frente de caminhões pequenos que vem e raspa a neve olha lá para subir lá o babado e o Daniel tem então vamos ver então ele puxar o caminhão para levar para o outro lado vocês verem a luta de caminhoneiro eu vou tentar aproximar a câmera que eu tô dentro do nosso carro para vocês verem ali que que tem que fazer aqui olha só ele levantar acho que ele abriu o capô né lá aí a neve bum cai né já ajuda aí agora não sei se ele vai subir é vai subir o que é para tirar aquela neve que fica dentro aí vocês que são caminhoneira aí os meus amigos aí né que entende aí as meninas também que sabem que tem de caminhão né elas é quem tá me ligando já desliguei então elas é vocês aí sabe que que significa aquilo ali né tirando da do radiador lá de lá onde fica na máquina do caminhão andar com cuidado e só na luva viu gente porque tá isso é gelado tem que tá na luva mesmo se não tiver a gente congela a mão então quase que fica frosbite né fica dura né então ele tá fazendo do outro lado certo e aí ele vai fechar lá e vai o caminho já tá ligado e vai mover o possante então vamos ver se a neve que tá em cima na hora que ele estiver movendo que já tá quentinho vai vai cair né tomara porque se quando congela é pior ainda tá então eu falei para ele agora eu que tava falando inglês com ele era esse uai você porque você não move o caminhão porque olha a altura ali na frente do caminhão né move o caminhão e aí é ajuda né aí ele falou mas não não é que é boa ideia a gente pensa para eles também né posso não ser caminhoneira mas tento facilitar e lá vem quer dizer ele vai 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 para frente e vai para trás mas vamos ver como quanto tempo ele vale a valer para frente e ó empurrando né e ele não tá só com a cabine ele tá com o trailer também então eu aqui rezando né ele consegui na primeira olha para isso babado é forte o caminhão dele é automático tá porque se fosse de passa-marcha diz o dênio que é bem melhor como é automático né eles querem nos controlar então eles nos controla agora conheça lá parece que o gelo pegou pegou lá na roda de trás do trailer vamos ver é vamos ver vamos ver como é que vai ser o babado é complicado é é complicado viu complicado tá vendo a roda de trás lá ela tá em cima de gelo tá bom então vai para frente e se fosse a marcha era rápido tá aí eu tô rezando para dar certo que mano na minha hora que eu não me hora que eu não me hora que eu não me hora que eu bora rezar bora rezar bora rezar vera bora rezar que não é fácil não assim não volta para trás e volta para trás ó agarrou de novo ele levou mais para trás para trazer é uma aventura tá uma aventura ai 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 tem que passar aquele troço ali agarrou de novo ô luta já chegou um pouco mais para frente então ele vai ter que ré de novo e tentar de novo o caminheiro sofre viu ô babado forte ô babado forte come on come on come on let's go let's go let's go é o trem é a roda dele da cabine dele fashionable ah 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 ah